Dragon Road missão 2 é exatamente quando você precisa entender como rolar funciona nesse jogo e como você começa a perder velocidade se você continuar rolando por tempo demais. Isso é provavelmente a coisa principal a se aprender aqui, além desses monitores aqui, que eu estou chamando de monitores, mas são bolhas, as bolhas de anéis ali e também este salto aqui. Cortar caminho daquele jeito é uma parte vital de ir rápido ali. Uma coisa que eu não estou fazendo aqui é ser o mais rápido possível em derrotar aqueles Bubbles. A propósito, os robôs da GUN, que não são Bubbles, mas tanto faz. A propósito, aqui, lembra disso, lembra deste camarada. Pois é, você precisa do escudo elétrico para conseguir rankear nessa missão ou ser insanamente preciso. Mas eu fiquei tanto tempo tentando fazer isso aqui pensando que não dava para eu coletar o escudo porque eu não tentei o suficiente, mas é, o escudo é a chave para você conseguir isso. Basicamente, você tem que terminar a missão naquele ponto debaixo da ponte, que era basicamente o que eu sempre pensei que deveria acontecer. Missão 3 é basicamente a mesma coisa. Tipo, sempre que tem longas retas, como essas, numa das fases deste jogo, essencialmente significa que, yeah, você vai começar sempre da mesma maneira. E ali, como vocês puderam perceber, eu peguei um atalho bem melhor ali fazendo spin dash ao invés de utilizar um drop dash. Isso é um elemento importante para você conseguir o rankear. Agora, de resto, esse ranking da terceira missão não é muito exigente porque vocês vão ver logo, logo, que eu vou ser lento e essa lentidão é exatamente algo que acabou não me atrapalhando. Tipo, olha para isso. Olha só para eu simplesmente errando aquele spin dash completamente, fazendo uma quicada sem motivo. E, no fim das contas, isso acaba sendo um rankear. Ok, agora, a quarta missão de Dragon Road foi um pesadelo espetacular porque é tão, tão difícil. Absurdamente difícil. Mas, yeah, tipo, você não... Olha isso. Olha só como você vai rápido ali. Para falar a verdade, é melhor você nem tentar utilizar aquele atalho, mas percebam que atacar rápido aqueles robôs da gun fez eu ultrapassar o Might. Realmente é importante você ficar nas direções corretas aqui naquele cipó enquanto você está deslizando. É algo importantíssimo. E aqui, execução boa do drop dash é incrivelmente importante nesses lugares. Reparem que eu rolei ali para limitar a minha velocidade e o meu lançamento. Aquilo é extremamente importante de se lembrar. Mas, yeah, agora, se você basicamente chegar aqui... Não, 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 não. O Might estava chegando mais perto. Mas, ok, parte mais importante. Saltar aqui. Cortar esse caminho é a parte mais importante da fase inteira. Se você não cortar aquele caminho, o Might vai te ultrapassar e você vai estar ferrado. Novamente, lembrando, uma coisa extremamente importante é que não é rubber band nem inteligência artificial nem nada. A corrida do Might é que o Might é simplesmente um ghost e ele tem um tempo fixo para chegar ali no final e você tem que bater esse tempo. É só isso. O Might mais funciona como uma referência do que você deve fazer. É, uma referência. Você pode imitar o que ele está fazendo, mas não é exatamente uma ideia muito boa. Só dizendo. E agora nós estamos indo para Mano Harbor Missão 1. E, honestamente, a Missão 1 é bem tranquila de se fazer. É simplesmente a questão de sempre de tentar conseguir bastante anéis, bastante pontos. Tipo, olha só. Simplesmente estender o meu combo dessa maneira provavelmente foi o que sozinho acabou fazendo eu vencer aqui. Conseguindo aquele random. Mas é, simplesmente estenda o seu combo, estenda o seu combo, estenda o seu combo. Com mais 10 reais, você pode conseguir free refill e batata frita com o seu combo. E isso, basicamente, é equivalente a um Rank A. Não sei se dá essas quicadas aqui para conseguir este Great ali é algo notável ou não, mas é. É o que eu tenho a dizer sobre isso. Eu não sei. Mas, como sempre, Missão 1 em Sonic Adventure nesse jogo é bem tranquila. Para falar a verdade, eu acho que pode ser genuinamente complicado no Sonic Adventure 2 real. Então, eu estava meio que me enganando aqui. Aqui, naturalmente, outra tremenda oportunidade de se conseguir pontos. E nesse segmento final também, porque tem aquela cadeia de inimigos ali em cima que também pode dar um monte de pontos. Ali eu tentei cortar caminho, mas seria uma má ideia porque eu perderia pontos. Novamente, você não precisa realmente ser muito rápido quando você está fazendo a primeira missão. A diferença feita é muito pequena, sem dúvida alguma. Mas, é. Agora, quando você já está aqui, basicamente, é de graça. Tipo, você pode conseguir pontos extra com esses monitores aqui. Uau, eu consegui acertar todos. Honestamente, eu estou impressionado. Ah, mas... É essencialmente isso o que você tem que fazer. Agora, Metal Harbor Missão 2? anéis. Basicamente, o segredo é saber onde o octagésimo segundo anel se encontra. Porque, caso contrário, você não vai conseguir rankear, não importa o quão perfeito você seja aqui. Porque isso aqui é tipo uma quantidade extremamente calculada de anéis realmente limitada. A propósito, ali aquilo foi lento, é melhor você pegar o dashpad ao invés de fazer o spring dash ali. A propósito, percebam esse troco que eu fiz ali. Eu não sei se aquilo vale a pena ou não, mas ele pode ser estendido ali. Mas, enfim, o anel está aqui em cima. É só isso. Eu até errei o anel e eu consegui tranquilamente terminar a missão. Metal Harbor Missão 3? Acho que também é. Basicamente, é a mesma coisa de todas as outras missões. Eu não sei se tem um truco específico. É basicamente a última missão. Só que, oh, percebam a otimizada que eu dei ali. Negócio incrível. Essencialmente, a única coisa que faz grande diferença aqui é esse spin dash com salto aqui pra você coletar o tchau. Essa é a grande divergência aqui. Uou! Realmente, tem muitas missões aqui que acabam sendo redundantes, o que é interessante. Metal Harbor Missão 4. Corrida contra o Mighty. Absoluto pesadelo. Cadê a música? Oh! Ok, deixa pra lá. Eu não vou questionar o que foi isso, mas... Absoluto pesadelo. você tem que ser tão rápido e tão perfeito em executar tudo aqui. Oh, não! Peraí! Drop dash é mais rápido? Honestamente, eu não tenho certeza, mas... Simplesmente, faça todos os cortes de caminho aqui. Eu acho que tem uma estratégia que eu poderia fazer aqui que... Eu acho que o Mighty toma um caminho diferente, mas eu não sei que caminho é esse. mais reparem nesse pulo. Isso aqui, possivelmente, é uma das partes mais importantes. Assim como... Reparem nesse pulo seguido deste pulo. Ok, se você não conseguir executar isso, já era. Simplesmente, já era. Você não tem mais nenhuma chance depois disso. Então... Yeah! Faça isso direito! Ou arrependa-se para... o tempo inteiro, mas enfim... Ah, mesmo aqui nesse final, simplesmente rolando por ali na velocidade do som, eu não tinha certeza se aquilo seria o suficiente ou não para derrotar o Mighty, mas... Foi? Que bom! Porque agora, Pyramid Cave, Missão 2. Claramente, eu acho que a Missão 2 não é tão ruim assim de você fazer. É só questão de coletar anéis rápido. e é isso. Não é nada super complicado, nem nada. E... Uma coisa importante de se ter em mente aqui nesse túnel, neste início, é que... Não é uma boa ideia rolar nele. Isso só vai deixar você mais devagar, o que é um pouquinho surpreendente, mas é verdade. Mas... É. Colete aqueles anéis. Aqueles anéis são exatamente o que te leva à vitória. Então... Oh, yes! São 150 anéis. O que é fácil de se esquecer. Aqui você já consegue um monte. E aqui, basicamente, tem esses extra aqui que vocês podem perceber. Tipo, nem realmente fui muito rápido ali. Ainda bem que isso foi generoso. agora Piramid Cave Missão 3. Basicamente, aqui é... A primeira vez, eu acho, e possivelmente a última, que eu uso o recurso de Checkpoint pra executar a última parte corretamente da missão. Mas... Oh, a propósito, reparem! Fazer esse pulo ali é uma maneira importante de você economizar tempo. Não exatamente super consistente, mas você precisa aprender. É necessário. Assim como esse salto aqui. Pode parecer fácil, mas não é. Assim como aquela quicada esquisita que eu dei que foi super alta. Tipo, isso não é exatamente realmente super simples, mas fazer um Lightspeed Dash ali em cima não é a maneira mais rápida de você chegar aqui embaixo. É melhor você utilizar isso para você voltar ao invés de pegar esses anéis de baixo. O que definitivamente foi algo que eu copiei de Speedrun porque não é a coisa mais natural do mundo de se fazer. Mas, essencialmente, esse Checkpoint é extremamente importante porque permite permite que você erre bastante enquanto você está tentando fazer esses últimos saltos aqui que não são simples. Eles podem fazer você perder uma quantidade espetacular de tempo e mesmo comigo perdendo bastante tempo foi o suficiente para chegar no final. E após disso, novamente, Pyramid Cave 4 foi um ultra pesadelo. Porque, a propósito, percebam o meu movimento aqui nesse túnel. A movimentação aqui no meu túnel, nesse túnel, é incrivelmente importante. Assim como saltar ali e utilizar o Drop Dash ali, tipo, basicamente, todos os mínimos movimentos que eu estou fazendo aqui para saltar caminho e etc. São completamente necessários. Porque o Might está simplesmente ali atrás e ele está rápido pra caramba. Propósito ali, importante manter velocidade nesse lugar. Mas, observem, vou manter os anéis ali, simplesmente fazer um Drop Dash, Zip, então, Zoom, e com Bounce Bracelet, eu vou em frente. Isso foi lento, não há dúvida alguma sobre isso, mas serviu. A propósito, acerte o Dash Pad, o Dash Pad faz você ir mais rápido, é realmente difícil acertar aquele Dash Pad. E aqui nós chegamos numa parte que é realmente complicada, esse salto. Aquilo, realmente difícil fazer aquilo sem morrer também, outro problema, dar essa pulada por ali com o Drop Dash e eu acho que se você estiver aqui à frente do Mighty, eu acho que está mais ou menos de boa. Eu acho que dava para eu ter feito um skip ali, mas eu não tenho certeza real sobre isso, mas, simplesmente, o jeito que eu errei o anel ali e o Mighty preparado para acabar comigo. tão difícil, absurdamente. Ainda bem o que veio depois só é simplesmente Green Hill Zone, Missão 2, coletar anéis, tipo, essa missão é tão generosa que, tipo, lembra daquelas bolhas clássicas de Green Hill do caminho de baixo? Pois é, eu nem acabei pegando essas bolhas foram monitores no jogo original. Eu nem acabei pegando isso quando eu consegui o rankear aqui, eu simplesmente fui, coletando anéis por aí e acabou resultando no suficiente, como vocês podem perceber. É só você ser mais ou menos rápido e isso acaba sendo suficiente. Oh yeah! E é claro, consegui fazer um belo do Lightspeed Dash aqui. Fazer um Lightspeed Dash ali te dá tantos anéis que é um negócio realmente incrível, sem dúvida alguma. E Lightspeed Dash, Lightspeed Dash, no final, tudo fica ok. Imediatamente, nós somos seguidos da terceira missão que, basicamente, você tem que ir rápido e dá pra fazer uns cortes insanos aqui, como vocês podem perceber através do Tropidash. Simplesmente, olha só como essa movimentação é boa, tipo, essa engine aqui é incrível com as coisas que você pode fazer. E chegou. O Tchau está ali e é basicamente você acertar ele ali que é coisa tranquila. E agora na quarta missão também é só você ir bem rápido. é só você ir bem rápido. E acho que eu consigo uns cortes melhores ainda nessa missão comparado à última. Pra falar a verdade, eu acabo sendo meio que ultrapassado pelo match. Oh, yeah! Depois disso, que honestamente foi bem mal executado, mas quer saber? Simplesmente executar isso aqui faz você vencer. Especialmente com aquela rampa ali no ar o negócio perfeito de se ver. Frog Forest é traumatizante! Olha, lembra que eu tinha dito sobre acelerar e decelerar ao você enrolar e desenrolar? Pois é, basicamente isso é uma coisa extremamente vital aqui em Frog Forest. Assim como basicamente todos os segmentos aqui demandam perfeição. Eu acho que isso é a melhor maneira de descrever Frog Forest. E preparem-se para o bolo aqui. Oh, não, 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 isso aqui é missão de anéis. Deixa, deixa pra lá. Você tem que pegar aquele balão. A propósito, aquele balão é realmente importante. Foi sofrível conseguir descobrir a rota correta de anéis aqui para conseguir o ranquear. Muito mais sofrível do que vocês podem imaginar. E a missão seguinte não foi mais fácil. Ela foi bem mais difícil para falar a verdade, porque novamente é uma missão de ir insanamente rápido e o Chao está num lugar tão esquisito que acaba ferrando contigo bastante. simplesmente executar aquele último salto. A propósito rolar ali, eu acredito que é bom e reparem nesse bounce bracelet que eu fiz ali exatamente onde eu salto, tipo, tudo isso que eu estou fazendo aqui com os drop dashs e tudo é absurdo de se executar. Vocês não têm ideia da quantidade de resets que aconteceram para eu chegar até aqui. eu acho que no total eu devo ter gastado sei lá uma hora inteira só em Frog Forest foi um negócio terrível. A propósito ali, você tem que ir realmente rápido para pegar aquela bolha porque isso permite que você vá mais rápido e colete o Chao. É importante você rolar ali porque isso é o que faz você ir longe o suficiente. Sem isso não basta. corrida contra o Mighty foi horrível traumatizante como eu disse. Em primeiro lugar, vocês perceberam ali o que eu precisei fazer para ir mais rápido simplesmente naquele cipó dar uma quicada rápida tipo em frame 1? Pois é! Mas é, isso aqui novamente demanda absoluta perfeição simplesmente aquele drop dash daquela caída rápida ali sair saltando rapidamente para esses lugares do jeito que eu quiquei ali naquela beirada e fui para cima você rolar por esses loops tipo olha essa engine é incrível novamente porque torna partes que basicamente não tinham muito valor dos jogos originais que você simplesmente segurava para frente em algo extremamente nervoso para você manter a velocidade e derrotar o Mighty é simplesmente um negócio brilhante executado aqui a propósito salte antes deixa o salto te levar para ali e você precisa saltar ali se você não saltar ali já era porque o Mighty vai saltar ali e ele vai te ultrapassar se você fizer qualquer outra coisa é uma coisa séria mas uma coisa séria imediatamente de seguida de Siriuscape relaxante tranquila missão 1 nessa missão 1 simplesmente você pode ficar tranquilo porque é só questão de você ficar de boa coletando anéis e fazendo combos de inimigos você realmente não precisa se preocupar em rápido isso aqui é certamente uma experiência zen de spa comparado a dificuldade de alguns outros lugares aqui mas e a proposta só faz eu pensar sobre essa versão sem letra instrumental de Siriuscape que tipo isso aqui é uma versão karaokê não é uma versão instrumental e acaba fazendo a música ficar tão fraca porque simplesmente a mesma música com a voz do Johnny Joel removida e não é substituída por nada simplesmente tipo qual é bota uma guitarra no lugar ou um sintetizador ou qualquer outra coisa ao invés de simplesmente fazer isso que acaba ficando tão completamente sem graça mas tanto faz é o que eu tenho a dizer sobre isso entendendo que não tem uma versão instrumental de verdade em momento nenhum em nenhum jogo do Sonic de Siriuscape porque parece algo natural de se fazer a propósito aqui eu estou sendo extremamente lento porque eu estou destruindo as caixas vendo se eu consigo obter alguma coisa aqui só que tipo não tem nada não tem nada nessas caixas não tem bolhas não tem anéis não tem absolutamente nada e elas nem te dão pontos no fim das contas o que é frustrante naturalmente coletar tudo se você estiver tentando ir rápido para qualquer das missões que querem que você vá rápido não pegue aqueles três de velocidade porque pegá-los é lento parece um pouquinho absurdo mas tudo bem porque eu voltei aqui peraí porque eu voltei oh pra coletar esses 20 anéis quer saber isso é uma quantidade de pontos certamente não ideal mas tudo bem olha aqui eu não sei exatamente como você conseguiria manter um combo inteiro aqui mas acabou não fazendo diferença mesmo eu perdendo o combo ali só ter conseguido um great ali quando eu poderia sei lá ter conseguido um radical ao invés disso mas tudo de boa a propósito digam olá para o homem misterioso que oh eu esqueci que eu simplesmente fiquei preso porque eu não tinha destruído todas as caixas ali tipo é impressionante como você pode perder tanto tempo como ali e ainda assim conseguiu ranquear simplesmente por causa da densidade absoluta de pontos que eu acabei conseguindo aqui sendo lento tipo deixa o Sonic ser lento novamente pelo menos de vez em quando mais missões desse tipo que encorajam que você jogue o jogo de maneiras diferentes Sonic não encoraja que você jogue o jogo de maneiras diferentes o suficiente bom quer saber as missões de cyberspaço de Final Frontier meio que meio que serve exatamente o que eu queria dizer então deixa pra lá sobre o que eu estou dizendo aqui seriescape 3 eu acredito que não é exatamente a coisa mais difícil do mundo e pra falar a verdade eu acabei executando isso aqui perfeitamente tipo na primeira tentativa eu acho foi meio que incrível mas a propósito reparem como eu estou desenrolando e enrolando novamente em lugares retos eu não estou fazendo isso com perfeição como vocês podem perceber estou sendo realmente ruim com isso mas aquilo é a melhor maneira de você manter a velocidade ali só dizendo a propósito ali eu acho que rolar pelos corrimãos é mais rápido do que você efetivamente tomar os corrimãos mas eu não realmente pensei muito sobre isso e não tomei vantagem disso na próxima missão o que poderia ou não ter me poupado uns 20 minutos de tentativas mas tudo bem essencialmente o jeito que eu estou seguindo por aqui é basicamente o protótipo de como você deve seguir para ir para missão 4 e conseguir ranquear a propósito reparem no meu salto perfeito aqui na primeira tentativa isso foi puro acidente se vocês conseguem acreditar eu 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 nem sei como eu nem sei como eu fiz aquilo mas sou incrível seriescape 4 é absolutamente infernal porque você tem que desenrolar enrolar perfeitamente para não deixar o might ultrapassar e naturalmente isso é difícil pra caramba mesmo se você cortar perfeitamente os cantos ali o might vai eventualmente acabar ultrapassando em algum canto reparem nesse drop dash extremamente importante rota por aqui extremamente importante mais de me ultrapassa e eu acho que aqui eu deveria ter ido por baixo mas tanto faz eu conseguia ultrapassar ele trombei ali mas de qualquer maneira eu fiquei à frente do might o que é importante assim como saltar aqui e seguir com o drop dash o might perde tempo ali porque ele faz algo diferente e aqui você tem que desenrolar e enrolar novamente ali vantagem aqui indo rápido no corrimão dando uma quicada ali ir por debaixo aqui é provavelmente que faz você vencer assim como isso que eu acabei de fazer tomando a rota de cima aquilo eu acho que eu acabei fazendo no instinto e acabou me salvando rota de baixo novamente aqui incrivelmente importante e o might costuma te ultrapassar aqui nos corrimão se você não tiver uma grande vantagem como vocês puderam ver aquilo foi bem feio mas eu cheguei na sessão final com uma vantagem grande o suficiente houve um momento que eu cheguei aqui na frente do might e ele mesmo assim me ultrapassou porque ele rolou melhor nesse último segmento e eu fiquei extremamente frustrado com isso o que é algo bem natural e normal de se compreender mas com isso rankear de cityscape